Eu tenho medo de comigo, então... Gente, é isso! Uau, eu espero que... Tô brincando, espero que sim! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Uau, eu espero que... Tô brincando, espero que sim! Tá, então é isso! Estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal. A gente tá adiantando vários vídeos hoje, no sábado aqui. Sabrino! Sabrido, 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 sabrido. A gente fez um vídeo aqui, o que você faria hoje também. A gente tá adiantando esse agora. Do que... o que é? É, do quem é mais, né? Sim! E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no... Peraí, deixa eu ver se vocês mostram. Espero que vocês vejam aqui, ó. Vocês estão vendo? Que maravilha! Legal! A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez da última vez com a Célia, né? Mas agora eu vou aparecer com a Ara. E a gente... Gente, eu! E a gente vai fazer também... A gente vai comprar várias coisas de vitaminas da gente pra também continuar, né? Mais ou menos uma série de slides, né? Mas então, a gente vai fazer... É... Quem é mais? Com eu e a Lara. Uma vez que vai aparecer. Eu não sei que dia. Porque tá bem... Assim, ó. Pra lá e pra cá, né? É, gente. E a gente vai fazer isso aqui, né? E se vocês gostam de vídeo como esse, nosso canal, e vocês querem que continue, é só deixar o like. Like! E compartilhar o vídeo. Compartilhe! Com os seus amigos. Com os seus amigos! E deixar o seu... Se inscreva no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e se inscreva no... É isso aí. Pra nos ajudar bastante a crescer e a gente ter a nossa meta, por enquanto, de ver inscritos. Então, a gente vai começar aqui. A gente vai ler as coisinhas que tem aqui. Pera aí. Explica, pera. A gente vai pegar um aqui e vai ler. É papelzinho normal, gente. Pode ir. Pode ir. Depois eu vou. Porque ainda bem que dessa vez eu escrevi com letra grande. Quem é mais corajosa? Eu não sei. Pera aí, gente. Pera aí, ó. Não, eu preciso mostrar a minha letra. Tá bom. Porque eu saí... Quem é mais corajosa? Eu fui escorrendo. No caso, no caso, no caso, no caso. É. Não sei. Não, então faz o... É eu. É aqui. Eu tô pensando. É eu. Eu sou. Então, mostra aqui. Essa aqui é medrosa. É, Lara aqui. É, a gente fala um, dois, três e a gente não. Pera aí. Eu tô pensando aqui. Pera aí, gente. Um, dois, três e... Lara. Por que eu, né? Será por quê? Porque eu tenho medo de dormir. Então... Gente, é isso. Não, a gente precisa explicar. A gente precisa explicar. É porque eu tenho medo de comigo e de algumas várias coisas. E algumas várias coisas. O Juan é muito fofinho o rato. Isso é verdade. E ela tem medo. Então, não sei quem é. Então, é tipo... Eu ia... Eu ia escrever. É a Lara, né? É muito fofinho o rato. E eu não tenho medo de barata. Eu só tenho medo de comigo, mais ou menos. Eu amo gato, rato. Crocodilo. Não! Eu gosto de crocodilo. O que que é isso? Eu acho muito fofo o olho dele, entendeu? Ele olha pra gente parecendo que tem uma casca dentro do olho. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa inormal. Eu quero ser veterinária. Eu ia querer falar normal, mas bom. Agora é inormal. Tá. Então, é Lara... Ih, cara. Espera aí. É, Lara Scarlet. Porque a Lara é corajosa também. Gente, aqui. Aqui. E por que você é corajosa? Porque ela tem medo de formiga. E eu não tenho. E ela tem medo de... Ela não tem medo de crocodilo. Ela tem. Mas vamos lá. Então, agora eu vou tentar ler. Aí você tá mais grande. Eu duvido. Quem é mais esforçado? Ai, verdade. Estranho. Espera aí. Eu já sei. Eu vou ser a qualquer tu. Não sei. Não sei. Vai. Um, dois, três e... Scarlet. Dá pra ver pra você? Deixa eu... Scarlet, gente. O nome dela é estranho. Aqui o meu é Scarlet e o da Lara também. Porque eu estudo muito, muito mesmo. Eu... Todo dia eu estudo um pouco. De manhã eu acordo, sabe, pra ir pra escola... É... Sete horas. Eu tenho uma hora pra estudar e eu estudo inglês. E quando eu chego em casa, eu estudo, 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 estudo. Eu estudo todo dia. Eu tô dando aqui um ataque cardíaco, gente. Vou morrer. Por que eu tô falando que não estudo? É bem estranho. Eu estou falando que não estudo, mas... É, e... Agora eu não gosto muito. Uma coisa que eu não gosto muito e eu preciso falar é que eu não gosto muito. Eu não gosto de comer. Tá, e por que você escolheu? Porque... É, porque... Não sei por que eu escolhi também. É porque... Eu sei, porque esse P.I. eu não sei se o livro é melhor. Tá, um, dois, três. Então a gente vai pra terceira. Eu não sei, vai. Eu tô brincando, gente. Ela é muito boa. Quem é mais econômica? Isso é muito fácil, né? É escarlatinho aqui, ó. Muito bom. Porque eu não gasto quase por nada. Hoje eu, tipo, que eu tô tentando juntar alguma coisa, eu peguei um euro, só um euro, depois de três semanas, eu comprei um papelatinho pra mim. E você? Eu, porque eu, tipo... Eu? Por quê? Hoje eu gastei um dinheiro. É mesmo, eu gasto uns, sei, trinta. Trinta mil, meio por cento. O negócio era barato, então, não sei, vinte, dez. Não. Eu gastei... Quem... Eu não sei. Eu acho que é dez que você gastei. Eu não sei, gente. Vamos pra ter... Quarta pergunta, gente. Quem é mais simples? Porque você sabe que sou eu. Quem gosta mais de aventura? Não, de se aventurar. É. Não sei. É, porque eu também gosto, mas eu vou falar pra Lara. Porque você tem que ser assim, dois, três, três, três. Lara, eita. Porque, sabe por quê, gente? Porque eu gosto de aventura, só que a Lara, tipo, quando ela fala, vamos brincar de pique-esconde no parque, ela fala, vamos lá, vamos pra lá, vamos pra longe deles. Eu falo, não, vamos ficar mais perto de uma pessoa que a gente conhece, senão a gente se perde. Quem é Lara, primeiramente? Eu não chamei. É você. Ela tá até escrita aqui, ó. Eu me chamo de subscreta. E por que você é Lara? Subscreta. Você precisa justificar. Mas eu não sou Lara, sou de subscreta. Tá bom. É porque eu, porque como ela falou, que eu, eu sou assim. Eu gosto de espaço verde, eu gosto de natureza, eu gosto de... É, mas quando ela chamou ela pra fazer um vídeo no parque, ela não quer, não. Agora. Tá, vamos entrar. É, pra, eu não sei quanto é, eu acho que é a quinta, sexta, não sei. Quem é mais simples dessa, eu não sei, sabe por que sou eu. Ai, bonita. Não, é só eu, eu sou. Eu não falo nem por que, porque ela compra o tempo todo uma coisa e eu não compro. O que quer dizer simples? Simples é tipo, você é simples de se arrumar, entendi. É, tá bom. Quem é mais gastadora? Nem falo, nem eu falo. Tá bom, gente. Porque, sabe o que que é, gente, eu peguei? Ela não pode ir no supermercado, que ela pega alguma coisa e fala, papai, eu quero. É o que eu falo assim, não, tá? Eu sei, mas ela fala, papai, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí ela chega perto de outra coisa, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Ela chega perto de uma roupa ainda mais, mais que comida, né? Ela, eu quero. Eu quero, eu quero comprar. Fala a verdade. Não é verdade, não é verdade. Não, não. Justifica, justifica, justifica. Vai, justifica. Pelo amor de Deus. Justifica, tá bom, justifica. Eu vou justificar. É, primeiramente, primeiramente, eu sou assim. E, segundamente, porque eu gosto de ser assim. Bom, tô brincando. Gente, por que? Eu gosto quando eu vejo uma coisa, uma coisa nova, pelo menos, o iPhone 11 Pro Max. Eu quero aquilo. Mas, bom, não é que as pessoas têm... Ah, vai pra... Eu não sabia o que falar. Bom, gente, eu não sei. Porque eu gosto muito de animais, as cartas também. Mas eu quero ser veterinária. E eu quero ser veterinária. Então, as cartas. E você tem medo de crocodilo. Não gosto. Você tem medo de formiga. É, mas formiga é formiga. Ela tem a cabeça... E crocodilo é crocodilo, tá? É de aranha, eu gosto. Eu vou tampar a minha cara, que eu não quero passar essa vergonha. Sabe por que, gente, eu já falei, né? Porque eu sou... Eu quero ser veterinária quando eu crescer. E eu como muito animais de comer crocodilo. É. E tipo... Serpente eu mudo de medo, mas eu acho que ele é super fofinho. Quando eles enrolam no braço, sabe? É muito fofinho quando é meio... Ai, que ele pica, meu Deus do céu. Não, mas tem isso que é a casa da... Gada... Deixa eu te falar. Cada... 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 Peraí. Cada gastrado. Quem, quem? Cada gastrado. E a Lara, por que você escolheu eu? Por que você me escolheu? É o que? Esqueci, peraí. Eu tenho que voltar na minha mente. Quem é mais... Quem gosta mais de animais? Alguém que tem na minha mente como quem gosta mais de animais. É. Eu acabei de falar. E... Porque a Scarlett, por que ela quer ser veterinária na área. E que ela gosta de crocodilo. Não sei quem pessoa que gosta de crocodilo. E ainda mais de gatos e animais. De gatinho. Tipo, tudo que é gatinho. Gato, ranha. Eu não gosto. E cachorro é muito fofo. E sabia por que, gente? Porque ela gosta de mexer em mais que não. E porque quando eu cresci, eu falei pra minha mãe um dia, eu falei... Quero ter um passarinho. Dois passarinhos. Dois gatos. Dois cachorros. Dois gatos. Dois gatos. Dois gatos. Dois gatos. Dois gatos. No meu amor, eu não faço. Caiu. Caiu. Pronto. Volta aí. Eu acho que é isso. Ah, é essa aqui. E que é mais se aumenta, meu Deus do céu. Isso eu sei muito bem. É a Lara. É, porque é a Lara mesmo Porque eu não sei o que eu posso falar Fala Senão vai ser mão na matada Não sei o que eu falei Mas eu gosto, gente Ela não pode me ver com... Não sei, porque ela é ciumenta Eu não sei mais Mas ela é mais ciumenta Porque eu deixo ela ficar com as amigas dela E ela, tipo, não sei, não é verdade? É, mas ela é mais ciumenta, vai Sua vez Porque você é mais ciumenta, Lara Ah, porque... Eu sou ciumenta Eu sou ciumenta, porque... Na verdade, porque... Ela é minha irmã de coração Irmãzinha Não parece nada comigo A última questão, gente Eu já te cortei Ela é minha irmã Quem é mais cariosa? Ixi, complicado Nem falo Um, dois, três e... Mais cariosa? Três? Vamos pensar aqui A gente não pode cocar as duas A gente... Tipo, você... Quando eu peço pra você alguma coisa Tipo, uma massaginha Massaginha Você fala, às vezes, não E você nunca faz panqueca comigo Com aquele que eu gosto Você nunca fez Então... É, mas pelo menos... Eu dou beijinho na mamãe Antes de dormir Mas ela tá falando carinhosa Carinhosa E você também Você também Eu acho que agora Agora tá assim Não carinhosa Porque... Não, mentira Mentira Eu sou carinhosa assim Mas eu não sei quem é mais carinhosa Gente, sério Eu... Eu não sei Um, dois, três e... Vai Scarlet Lara Você... Eu não sabe por quê Eu sou cariosa e pronto Eu não sei ter explicação Espera aí Deixa eu ver Eu amo meu pai Eu amo minha mãe Eu dou carinho Scarlet Ai, não sei É assim, menina Lógico que não Não, é assim Tá, então É... Você sabe por quê Eu amo meu pai Eu amo minha mãe Eu faço sempre carinhos neles Eu chego assim Ai, seu papão Ai, seu papinho Meu papinho Eu não posso dizer Eu não posso dizer Eu ainda Às vezes eu falo até Eu tô com pouquinho Pra minha mãe Pra minha mãe É verdade, gente Isso é verdade Eu... Eu acho que eu não escolhi Eu acho que quando... Ela não gosta de beijinho Eu não gosto Não, não gosto Não gosta É tudo que ela é quente É tudo que ela é quente É... 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 É tudo molhado É... Então, gente Essas foram as... É por causa da saliva É... É... Essas foram as 10 perguntas Quem é mais E se vocês gostaram desse vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos Deixe seu like Pra nos ajudar Inscreva-se no canal Pra nossa meta de mil inscritos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.